Agora, o que a gente vai montar? Vamos montar a tampinha dessa máquina, a tampa da frente, a parte frontal. Essa aqui é a parte frontal. Vamos estar montando ela. Ah, Alexandre, como você faz para montar? Então, lembrando, uma das regras que eu utilizo para estar montando as máquinas, aqui, a gente vai montar essa partinha aqui da frente, é você estar pegando e sempre está começando pela parte de baixo. Sabe o que eu notei? Depois, com o tempo que você tiver várias máquinas, você vai passar um pouco de dificuldade em estar montando as máquinas. Às vezes, é tanta peça de máquina que você vai ter que, às vezes, você começa a máquina e não termina alguma coisa. Eu notei assim que você tem que ter um método de montar a máquina, senão você acaba se atrapalhando e começa a montar a máquina e desiste. Começa a montar a máquina e desiste e deixa para outro dia. Então, é importante você ter uma metodologia. E a metodologia que eu informo para vocês é que começa montando sempre das partes de baixo e vem subindo com as peças da máquina. Então, agora, vou montar a frente da máquina aqui. Essa frente da máquina também exige alguns detalhes. E eu vou colocar a tampinha na frente da máquina. Essa tampinha aqui, ela meio que engana a pessoa, assim, na hora de montar. Você tem que... Observa bem como você faz para desmontar, senão depois você não consegue montar essa tampinha aqui. Porque ela tem alguns detalhezinhos na hora de montar. Aqui. Sabe uma sugestão que você faz, se você não tem muita manha para montar a máquina? Tira uma foto. Tira uma fotinha dela lá, que eu tenho certeza que uma foto vai te ajudar bem, tá? Então, uma fotinha já é o suficiente para estar te ajudando aí na hora de montar uma máquina. Agora, eu vou abrir aqui que vai facilitar para mim apertar. Vou dar só uma chegadinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha lá. Eu apertei aqui. O que eu coloquei agora? Eu coloquei isso aqui, ó. Essa partinha da máquina aqui. Essa partinha. Ela tem uma mola. Se você reparar, ó, eu vou colocar a cinta até em posição contrária. Olha lá, ela tem uma mola. Essa mola está trabalhando aqui em cima e faz ela fechar. E aqui em cima, ela tem os parafusos que você coloca aqui. Se você tiver dificuldade em estar colocando essa portinha, a sugestão que eu dou. Tira uma foto e que você não se perde depois. Ó, eu vou ensinar mais um detalhe para vocês. Eu vou pegar uma catraca aqui. Só um pouquinho que eu vou pegar uma catraca. Que ela não... Essa catraca aqui, ela já não... Eu só pego ela. Ela já não está muito boa. Quero pegar um parafuso dessa catraca. Essa catraca. Está aqui. Olha lá. É uma catraca já que estava com defeito. Se o mago das catracas for fazer isso, às vezes até chora porque ele fala... Porque o fio da mãe lá, ele dá jeito quando é catraca, sabia? Então, às vezes eu acabo tirando um parafuso de alguma coisa que no futuro eu poderia estar montando uma catraca inteira. Mas, ó, eu vi que estava faltando um parafusinho. Normalmente, vamos ver. Eu quero fazer o teste. Normalmente, esses parafusos da catraca, os parafusos da máquina, todos são quase um... São quase todos um padrão só. Não é toda vez. Eu vou tentar aqui. Às vezes, é. Às vezes, não dá. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ele deu. Aqui, eles são um padrão só. Estava faltando um parafusinho aqui. Agora eu coloquei ele, então. Deu certo. Aí. Montei a portinha.